Viu? Viu só? Tô vendo, sim. Do que que adianta ele ir, se nós só temos na bagagem um bando de sonho miserável? Oh, Nildo! Oh, Nildo! Pra quem sonha, Nildo, o Impossível é só mais uma das infinitas possibilidades. De almoço aqui, só tem eu e tu. Tu come eu e eu como tu. Não tenho medo da morte não, Nildo. Tenho medo que vem depois. Nildinho, o amor, Nildinho, ele tem que ser recíproco. Amor de Deus, não me manda que eu confiei muito em você. Não confie em mim. Eu tenho certeza, Nildo, quando tu nasceu, a parteira arrancou tudo no busto da tua mãe, te deu um tapa no meio da bunda e disse esse é corno! Opa! Quando é que a gente vai chegar em algum lugar? É melhor a gente continuar se carregando cheio de dúvida do que se perder pelo caminho dos covarde! Se eu te contar um troço, tu... tu promete que não conta pra ninguém. Oh! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Eu vou enfiar essa faca no teu brigo! Eu vou! E vai ser agora, homem! Eu sou Deus! Sonhar é fácil. É difícil saber qual é a parte de tu mesmo, verdadeira, que tá sonhando. E dar os ouvidos só pra ela, porque às vezes, a parte da gente que tá sonhando sabe qual é? É a vaidade, é o medo. Eu queria muito era sonhar essas histórias que você sonha.